Com janelas retrô, né? Janelas realmente mostrando que o lugar mantém a sua tradição, a sua história. Hum, agora ela acaba sofrendo a queda logo no início, né, André? Logo no início, no movimento de voo da barra baixa pra barra alta. Ela peca ali um pouquinho na hora de soltar a barra. Esse movimento de largada e o ponto de soltura é importantíssimo, é fundamental. Ela solta no momento errado. Aí não conseguiu pegar a barra alta, sofreu a queda, perde um ponto. Vai continuar a prova de onde parou. Aí ela faz um endo e faz um jäger, que é esse movimento de largada e retomada. Aí um giro com pirueta. Movimento de voo pra barra baixa e pra barra alta. Faz dois giros. E a saída em duplo mortal com pirueta cravada, uma série difícil.